Pessoal, quero agradecer a um amigo nosso aí do YouTube, né? Que fez uma correção sobre esse vídeo que eu tô falando sobre o tempo da fã Houve um erro, pessoal, e esse vídeo precisou ser retirado pra uma correção Mas agora ele vai entrar com um corte, tá bom? Mas espero que dê pra vocês entenderem Já agradecendo aí o nosso amigo, que Deus toque, tá bom, meu amigo? Pessoal, quero dizer pra vocês também que não fiquem perturbados Não posso dizer assim, nem me corrigir não, viu? Se houver algum erro, eu espero que vocês deixem lá no comentário, tá bom? Quando o comentário é um comentário bom, né? Quando é um comentário do bem, a gente acata e a gente faz aquilo que o pessoal também indica Afinal de contas, estamos aqui, não é pra ensinar Porque eu não sou professor, como eu já falei em outros vídeos Estamos aqui pra trocar ideias, tá bom? E as informações que eu vou colhendo e vou repassando pra outras pessoas Desde já agradeço a todos, mas fiquem com essa informação agora Fala galera! Pessoal, olha só Eu tava fazendo serviço pra moto aqui E deu falta de óleo, né? Deu um problema no motor por falta de óleo Falta de lubrificação E eu queria mostrar pra vocês, pessoal Quando der um problema Quando vocês abrirem motor de 150 De fan Que seja nesse sistema aqui, pessoal Dá uma conferida aqui Nesse furo, ó Tá vendo? Nesse A câmera não consegue ver porque é muito pequeno É... Esse furozinho aqui, ó Dá passagem do óleo, né? Muitas vezes o pessoal faz o serviço do motor e não dá uma conferida nele E muitas vezes coloca de volta com ele entupido Não vou falar obstruído não Porque obstruído é coisa, né? É complicado Mas tem que lembrar desse detalhe, viu? É, olha só Verificar isso aqui, ó Certo? Esse furozinho Dá uma limpeza com gasolina Dá uma gasolina aqui, tá bom? E dá um jato de ar Certificando-se De que isso esteja Totalmente aberto, pessoal Porque senão você vai fazer o serviço do motor E você vai ter que fazer Novamente, dessa vez Do seu bolso Tá bom? Pra você aprender A prestar atenção Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima